E aí, Brabitos! Beleza, aqui é o Caio e o outro do meu vídeo. Hoje aqui estamos no jogo do gato, mano. Eu tô jogando aqui no PS4, beleza? Vai ser meu primeiro projeto de série aqui no canal. Espero que vocês gostam, então deixa o like e bora iniciar nessa enrolação. Bora, galera! Olha o gato ali, meu irmão! Brabito! Ó! Muito top, rapaz! Vamos ver, galera! Miau! O que dá pra fazer aqui? Hum, granulinha, ó! Hehe! Muito bonitinho, galera! Você tá maluco? Muito bonitinho, mano! Muito bonitinho, muito bonitinho. Vamos lá? Eu nem sabia que tinha pra PS4, galera. Eu achei que era só pra PS5, daí o Gustavo compartilhou comigo. Obrigado mesmo. Bora que bora, então. O que tem que fazer aqui, mano? Tem que fazer. Irineu! Tem que brincar com meus amigos, rapaz. Até que tá bonito pra tá no PS4, né, galera? Não tá tão feio assim o jogo. Dá-lhe que dó-lhe! Brincar com meu outro irmão. Hum, granola! O que é agora, Giovanni? A escuridão, rapaz! Não tem nada aqui. Dá pra correr. E agora, Giovanni? Fazer um parkour aqui, mano. Bora dormir, rapaz! O gato tá mimir. Agora amanheceu, né, galera? Chegou uma borboleta ali. Granulado. Primeira série, galera. Então, deixa que é like, brabito. Bora pegar 50 likes aí no vídeo, beleza? Receba! O gatinho foi embora. O gatinho foi embora. Dentro dos muros. Bora ver, né, galera? O que que é essa primeira missão? Na verdade, eu vi um pouquinho em outros canais aí, mas... Eu não sei o resto, tá ligado, galera? Então, bora que bora, né, galera? Sou no parkour. Granulado. Simbora, galera. Que bora. Hum, granola. Bolinha pra miar, né, galera? Eu tô jogando aqui no pescote, como eu já falei, 10 vezes. Então, receba, galera. Vamos fazer parkour aqui, mano. X. Bora, meu peixe. Eu e meus parça aqui, ó. Dá pra arranhar aqui, ó. Arranha, mano. Arranha gato aqui. Minha vó de fusca mesmo, galera. Granola. Eu tenho gato também, galera. E eles fazem isso, mano. Eles estragaram o sofá. Granulado. Mas é normal, né, galera? Eu não quero mais, mano. Vamos lá. Aqui, corre. Fazer um parkour aqui, mano. Vamos lá, miaus. Ué. O que é isso? Aguinha pra nós. Granola. Vamos lá, galera. Vamos correndo, mano. Você tá maluco? Vamos lá, gatito. Sim, bora. Tem que continuar reto. Que loucura, galera. Primeiro jogo de história aqui pra vocês, galera. Receba. Vamos lá. Pra mim, eu quero zerar, mano. Minha meta é, tipo, zerar esse jogo, sabe, galera? Vou postar o vídeo, tipo, a gameplay inteira, entendeu, galera? Granola. Bora que bora. Fazer um parkourzito aqui, mano. Granola. Bora, meu peixe. É muito satisfatório, galera, jogar isso aqui, velho. Você tá maluco? Bora que bora, meu irmão. Ué. Gato tão doido, mano. Minha avó de Fusca. Ué. Gato preto ali. Tô saindo correndo reto aqui, galera. Bora. L2 pra observar. Embora, galera. Nossa, travessei dentro do outro gato, mas... Que loucura. E agora eu só fazendo uns parkour doido aqui. E agora... Eu já sei o que vai acontecer, galera. Não vou dar spoiler. O gato vai lá. O gato vai lá. O gato vai lá. Tadinho do gato, mano. Minha avó de Fusca, cara. Dá dó do gato, né, galera. Minha avó de Fusca lá. Que dó, mano. Minha avó de Fusca, cara. Pra chorar em russo. Nem doeu, mano. Vamos lá, gatito. Você tem... Sete vidas, mano. Bora, galera. Tá dodói o gato, mano. Que dó, galera. Minha avó de Fusca. Vamos lá, gatinho. Tadinho, galera. Olha lá. Nem doeu. Bora. Ih, rapaz. Tadinho, mano. Minha avó de Fusca, cara. Isso, galera. Minha avó de Fusca. Ih, rapaz. Minha avó de Fusca, meu irmão. Aí, galera. O gatinho tá acordando. Vamos lá. Nem doeu, meu peixe. Vai dar uma lambidinha aí que... Quando casar, sara, mano. Granolos. Simbora, mano. Simbora. Ah, o jogo tá bonito, galera. Mesmo sendo aqui no PS4, tá ligado? Eu tô achando bem bonito, mano. Granola. Bora lá, rapaz. Aqui que é a Bero aquela hora. Pra mim ir pra cá, né, mano. Vamos lá, gatinho. É muito engraçado, mano. Cidade da vala. Bora. Ih, rapaz. Ah, nem ferrando, velho. Que susto, mano. Achei que os bichos já iam vir me furar, mano. Vai fora esses bichos feios, mano. Fazer o parkour aqui. E... A câmera me olhando, mano. Loucura, velho. Granola. Uma hora eu saí correndo aqui, Berg. Sai fora. Os bichos são doidos ali, mano. Você tá maluco? Minha vó de fusca, velho. Vamos lá. Fazer o parkour aquático aqui, mano. Tem que subir ali. Tem que ir pra lá, né, mano. Maluco. Fazer um parkourzito aqui. Como quem não quer nada. Passa no oco aqui, mano. Você tá maluco. Já tô meio tenso isso aqui, velho. Você tá maluco. Tem umas partes que eu já sei o que acontece, né, mano. Só que eu não sei o que acontece no final do jogo. Na metade, assim, eu não sei o que acontece, galera. Não faço a mínima ideia. Bora lá, gatinho. Subiu aqui. Agora eu sei o que tem que fazer. Eu testei um pouquinho, galera. Eu assisti, né. Só que eu não sei onde que tá as coisas que eu tenho que... Achar, né, mano. Onde que eu tenho que achar o negócio? Eu tenho que parar isso aqui, galera. Mas pra onde que eu tenho que ir? Isso eu não sei. Granola. Não é gatinho. Fala pra galera deixar o like. Granola. Como que eu vou... Parar isso, galera? Tem que achar um balde ou alguma coisa. Eu sei que é um balde, galera. Vamos achar o balde. Deve estar por aqui, né. Aqui, ó. Porque eu assisti gameplay... É... Cortada, né, galera. Eu não sei onde que tá. Vai embora. Receba... Grabito. Vamos lá. Um granola. Gatinho, filha da mãe, né. Gatinho faz isso mesmo, galera. Gatinho, filha da mãe faz isso, ó. É mole. Gatinho, filha da mãe. Derruba de novo. Não caiu, mano. Receba. E agora, Giovanni? Fica pra onde, mano? Aqui não é. Bora descer, então. Ah, os Tonks. Bora que bora. Agora eu tô numa casa muito doida aqui, galera. Tem que ir pra cá. Toma mais aguinha aqui pra nós, né, galera. Beba água, rapaz. Olha aqui, até eu... Até eu deu vontade de beber água aqui na vida real, mano. Beba água, galera. Simbora, ó. Tem uma setinha apontando pra cá. Bora, meu peixe. E agora, Giovanni? Tem que descer aqui. Receba. Ih, rapaz. Ai, será que os bichos... Achei que os bichos já vêm me furar, mano. Você tá maluco? Não sai correndo, né? O robôzão aqui. Peraí, seus vagalume. Vamos lá, galera. Toma. Olha lá. É muito forte. Simbora, galera. Pior que parece... Mano, foi muito bem feito esse jogo aqui. Você tá maluco? Muito legal, mano. Subir aqui, né? Aqui. Bora. Que loucura, galera. Eu não sei se minha voz tá boa aí no vídeo. Deixa o feedback aí, galera. Se vocês quiserem também. Vamos lá assistir a Ketsine. Onde é que eu tô? Vamos lá, gatinho. Ih, rapaz. Agora que eu tô lascado, meu irmão. Os bichos vindo, moleque. Olha lá. Tá atacado o bicho, mano. Corre, minha avó de fusca. Meu Deus do céu, galera. Sai daqui, seus vagalume. Minha avó de fusca, cara. Sai daqui, sai daqui, seus vagalume. Minha avó de fusca, mano. Corre, 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 corre. Ai, ai. Nossa, os bichos é ruim. Vai, mano. E tudo que vocês não conseguem pegar eu não, velho. Não. Só porque eu falei que os gatos não conseguiam. Os bichos não conseguiam me pegar, mano. Corre, 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 corre. Sai, 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 sai. Seus vagalume. Tem que desviar, né? Mano, tem que mandar o Ronaldinho Gaúcho aqui, ó. Ai, sai daqui, mano. Seus vagalume. Sai, 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 sai. Minha avó de fusca, eu vim por aqui, hein. Você tá doido, rapaz. Só os bichos me caçando. Nossa, como que eles não me pegaram agora? Corre. Vai, 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 gatão. Corre, 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 corre. Minha avó de fusca. Aê, mano. Você tá maluco, velho. Os bichos laranja ali. Ó, pulga, mano. Gato purguento, rapaz. Follow me. Siga-me. Vambora, cara. Que loucura, velho. O miado fez um curto. Mentira, foi o miado, né? É o Vecna. Do Stranger Things. Bora fazer um parkour. Você tá maluco? Galera, a proposta dessa gameplay não vai ter muita edição, tá ligado, galera? Só os vídeos de GTA que vai ser mais editado aí. Esse vídeo aqui é um vídeo... Vou dar uma diferenciada, né, galera? Nunca achei que faria vídeo assim, sabe? De história, essas coisas assim. Vamos lá. Fazer um parkourzito. Tem que derrubar isso aqui pra nós. Caraca. Vamos lá, gatinho fiado da mãe. Vamos ter que ir pra lá. Fazer um parkour aqui na casa. Que loucura, galera. O que eu tenho que fazer, será? Vamos pensar aqui, né, galera? Tem que usar isso aqui pra subir, né? O que é que tem que subir? Vamos ver, galera. Ó. Quando eu miro, eu acende as coisas, mano. Vamos ver. Caraca. É o Vecna, mano. Tô falando, galera. Granola. Vamos lá. Granola. O que é agora, Giovanni? Vamos ver se eu miro aqui e acontece alguma coisa. Acontece nada, velho. O que é agora, mano? Em jogo de história, eu fico perdidão, galera. Você tá maluco? Mas, vamos. Vamos lá. Vamos sair correndo, né? Quem fica andando devagarzinho vai cagar. O gatinho, sai daí, mano. Minha voz de fusca, cara. Por essa eu não esperava. Quem doeu? Vou ter que ir pra lá, hein? Aqui, ó. Você tá doido. Vamos lá, galera. Se vocês acharem que tá muito escuro o jogo também, deixa o feedback aí que eu aumento, né? Nos próximos vídeos. Agora, mano. Vamos ter que ir pra lá. Tem uma seta apontando pra lá. Você tá maluco? Aqui, ó. Você tá maluco? Vou derrubar isso aqui. É futurista o negócio? Você tá doido. E os gato... Não sei se tem humanos, acredito que não, né? Só os robôzão. Vamos ver, então, né, galera. Você tá doido. Tá certo. Deixa eu miar aqui, ó. É o Vecna. Bora, galera. Você tá maluco. Vamos lá. É o gatão do parkour, mano. Gatão do parkour. Subiu aqui. Que loucura, meu peixe. Olá, galera. A câmera faz sim, mano. O Kelvin... O Kelvin é o gatão, mano. Kelvin gato, rapaz. Só quem sabe, sabe, hein. Granola. E agora? Onde é que eu vou? Vibrou o controle aqui, mano. E agora, Giovanni? Pra cá? Que loucura, galera. Você tá doido, rapaz. Que isso? Que loucura. Desliguei o negócio. Vou soltar. Eu acho que não preciso levar. O apartamento. Minha alva de fusca. Passar aqui nos negócios. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui, mano. Que viagem, galera. Meu Deus do céu. Vamos lá. É aqui? Você consegue, né, Moisés? Tem um rádio ali. Ubisoft. O que eu tenho que fazer, mano? Minha alva de fusca. Eu tô perdido. Ah. Escreve no PC aqui, ó. Como fazer? Digitar tudo aqui, mano. Ubisoft, mano. Ai, ai, mano. Essa é a senha, velho. Olha lá. Que viagem, rapaz. Bora, meu peixe. Meu peixe não. Meu gato. Um granola. Vamos observar aqui. Eu tenho que pegar aqueles negocinhos, né, galera? Granola, eu tenho que pegar esses negocinhos. Colocar aqui, mano. Gravitamente. Ainda bem que eu tenho uma noção dessa parte. Mas o resto, mano, eu não sei, galera. Não sei, na verdade, nem... Olha que tá os negocinhos aqui, certinho. Voltou o negócio. Agora, ali, ó, em cima. Subir nesse banqueta. O gatinho quase caiu, mano. Quase caiu o negócio, né, mano? Eu vou ter que buscar aquele lá que eu deixei, velho. Pelos meus cálculos. Tinha outro mais pra cá, aqui, ó. Aqui, galera. E agora? Ah, tem que usar isso aqui, ó. Será, galera? Tem que subir nesse negócio? Granola. Faltou um, mano. Eu vou ter que voltar pra pegar aquele lá, hein. Ou será que não dá? Vê, vê. Vou procurar outro por aqui, então, vê. Aqui. Aqui, galera. Demorei, mas tá aqui próprio na mesa, mano. Eu já tava achando que eu tinha que voltar, galera. Minha vó de fusca. Ó lá. Abriu um bagulho secreto. Você tá maluco? Ó, galera. Olha aqui, ó. Minha vó de fusca. Ó o bichão aqui, ó. Que viajante. Caiu a cabeça do robô, velho. Vamos investigar aqui, velho. Aqui, eu tenho que derrubar isso? Granola. Que isso, rapaz. Vamos pra cá, né? Ter que colocar aqui. Que louco. Mano, eu não lembrava disso. Eu assisti, tá ligado? Mas é como é vídeo editado. Eu não sabia que tinha que fazer isso, galera. Ó. Agora eu ganhei um robô. Agora eu ganhei um robôzinho, né, galera? Muito brabito. Você tá maluco? É. 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 Que da hora, galera. Funcionou, estou livre, obrigado. Eu não acreditei nas câmeras um gato na cidade muerta. Não lembro o meu nome, parece que minha memória está corrompida. Fiquei preso na rede eletrônica por muito tempo. Sei que trabalhei para um cientista que vivi aqui. Por enquanto pode me chamar de B12, é o que está escrito na minha carcaça. Cidade morta é perigosa, mas parece que você se vira bem. Vamos sair daqui, siga-me. Bora. Que loucura, galera. Essa chave destranca a porta, isso eu lembro. Beleza. Deixa eu te ajudar? Claro. Bora. Muito bem. A bateria já está fraca. Vem aqui. Bora. Você vai precisar colocar isso. Gato rebaixado, galera. Minha vó de fusca. Vocês viram ali, galera? Queee. Pior que eu coloquei fita crepe no meu gato e ele ficou bem acima. Não façam isso, galera. Hum, granola. Gato rebaixado. Bora, mano. Essa mochila foi projetada para pequenos quadrúpedes, como você. Você está se sentindo desconfortável? Não se preocupe, você se acostuma. Digitilizei a chave e armazenei na mochila. Bora, então. Chave para nós. Granola. Bora, então, galera. Fácil. Quando eu quiser mais informações sobre um objeto, pode me mostrá-lo. Beleza. Ou para outras pessoas se encontrar alguém. Beleza. Agora precisamos sair daqui. Bora dar um fora daqui, entendeu? Vamos lá. Usar. Simbora. Lanterninha. Lanterninha. Ô, louco. Vamos lá, galera. Ih, rapaz. Vou ter que achar um código, né, mano? Estou lascado. Bora procurar, então, mano. Galera. Aqui, galera. 37 e 48, mano. Minha vó de fusca. Tive que ver no YouTube, mano. Porque eu sou ruim, velho. Vambora. Eu vi no YouTube. 37 e 48, velho. 37 e 48. Rabito. Até esqueci que tinha lanterna, mano. Minha vó de fusca. Mas bora, hein. Bora que bora. Eu assumo, eu pesquisei no YouTube, galera. Você está malu. Rabito. Granola. Sei que precisamos subir. Até esqueci de ler, galera. Bora lá. Mas tem que usar esse elevador, resumindo, né? Bora. Granola, ó, galera. É mole. Simbora. Bora. Bora que bora, meu peixe. E agora? Como que acessa tudo aqui, mano? Aqui é lanterna. Aqui. Entendi. Aqui. Eu tenho umas memórias que estão quebradas. Bora. Espere. Eu lembro o exterior. Eu tenho a sensação de já ter estado aqui antes. Foi daqui que vim. Foi daqui que vim. Foi daqui que vim. E o leitura. Prometi a alguém que iria até lá. Prometi pra alguém? E o leituras? Esse cartão postal, o mural foi pintado a partir dele. Vamos levá-lo. Bora levar, então. Cartão postal. Aí, ó. Granola. Por que tenho essas memórias? Como chegaram aqui? Vamos continuar. Bora, rapaz. Aí, ó. Ganhei uma memória. Granola. Vamos ver se isso eu ajudei em alguma coisa, né? Espere. Eu lembro... Mesma coisa, galera. Então não precisa ler. Na verdade, peraí. Tá certo. Vambora. Fazer uns parkour doido aqui. Hum. Vamos lá, galera. Partiu desse aqui. Fico meio perdido em umas horas, galera. Eu não jogo muito jogo de história, tá ligado? Eu fico muito perdido. Mas não dá nada. Bora lá. Ih, rapaz. Você tá maluco? Aí, lascou, mano. Bora. Sai correndo igual maluco aqui. Esses bichos não vão me pegar não, mano. Ai, meu Deus. Que que é isso bem na hora que eu falei, velho. Não. Furou meu gato, mano. Pra chorar em russo. Minha avó de fusca, galera. Falei que não ia me furar o... Me furar... Não sei. Traduzir. Tinha alguma coisa pra traduzir ali, mano. Vambora. Olha lá o cornildo tentou pular em mim, mano. Sai fora. Esse bicho vai tentar me pegar de novo. O que que tem que fazer? Aqui, ó. Subi aqui, rapaz. Um bicho lá, mano. Robôzão, velho. Cristiano Ronaldo. A favela. Ih, rapaz. Tô na favela. Bora, mano. E aí, robôzão. De boa? Cagão sem exceção. Granololó. Tá com medo, né, bicho? Você tá maluco, galera. Que loucura. Tá tendo uma música. Não sei se vai ter copyright, galera. Qualquer coisa eu vejo, né? Granoló. Granoló. Aqui, bora. Os bichão tá tudo com medo, mano. Vamo lá, gatão. Os cara tá tudo com medo, velho. Não sou do mal, não, mano. Sou o gato do bem, velho. Bom dia. O que é isso, mano? Os olhos do bicho, velho. Vocês viram? Granoló. E aí, tio? Suave? Ih, rapaz. Entendi. Entendi. Foi nada. Eles parecem ter um idioma... Eles parecem ter um idioma próprio. Você não é um Zurk? Não estamos familiarizados com sua espécie. Você é bem-vindo em nossa aldeia. Desde que não coma ninguém. Caraca. Hehe. Gatão do mal, mano. Minha vó de fusca, cara. Você ama os bichų, mano. Estou com medo, mano. Granola, bom dia, não quero arranhar o sofá aqui, bom dia, blá blá blá, você achou mesmo que eu ia pegar o elevador? Eu nunca vi essa coisa funcionar, e vou fazer 374 anos amanhã, caraca, você nos deu uma baita, você nos deu um baita susto, pensamos que era um Zurk, Zurk? Zurk é os bichinhos laranja né, os meus cálculos, bom dia, quer subir aí? Não tem nada, essa parte eu buguei, vamos conhecer esse bagulho aqui ó, sobe aí mano, o bicho falou para eu não subir, eu vou subir sim mano, não consigo subir em nada mano, você parece perdido, do que precisa, fome, tô com fome mano, agora eu posso sair andando por aqui? Esse cara parece saber muita coisa sobre a área, devemos mostrar o cartão postal a ele? Talvez ele sabe é como sair daqui, bora mostrar o cartão postal então, mostrou o cartão postal, uma foto do exterior, que ridículo, esse exterior está fora de operação, todos sabem que é possível sair deste lugar, todos sabem que é impossível sair deste lugar, bem, exceto os extramuros, extramuros, mas todos se foram, exceto Momo, com esse doido, vou tentar falar com ele se quiser, mas ele desistiu de tentar ir embora, é melhor assim, ele mora lá em cima naquele prédio com letrei laranja, aham, então bora lá né mano, bora subir lá então galera, eu quero, minha vó de fusca, acredita, eu vou fazer a primeira hora desse jogo, daí eu vou gravar mais, quer dizer, eu já vou editar para postar hoje mesmo galera, então bora que bora, aperte, pedi ajuda ali, B12, não existe, não hesite em me chamar a qualquer hora, estou aqui para ajudar, beleza, guardião, guardião nos disse para falar com o Momo, no prédio grande, com letreiro neon laranja, ele é a única pista que temos para sair daqui, vambora, tem um doido lá, então galera, vou fazer a primeira hora desse jogo aqui, então deixa que like brabito aí, deixa o like, quero ver recorde de likes, beleza, então bora que bora mano, eu vou continuar essa série aqui galera, vamos ver como que faz para subir lá, que eu não faço a mínima ideia, essa aqui não precisa ler galera, bora ver galera, aqui dá para subir, vou ter que descobrir como eu vou subir lá no letreiro laranja galera, ó aqui já dá para subir velho, bombinha, vamos por aqui né, que é o lugar mais lógico é ir por aqui galera então, ó bora, aqui ó, tentar ir subindo né, tá doido, aqui ó, vamos usar a coisa mais lógica que é tipo ir perto né, perto do lugar galera, bora lá, bora lá, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, que isso rapaz, minha avó de fusca, ó, o letreiro laranja, estou pertinho galera, descer aqui né, vamos lá galera, acredito que é só subir aqui já era meu irmão, o cara relaxando aqui ó, caraca mano, relaxei junto com o cara mano, não quero mais, peraí rapaz, letreiro laranja, estou chegando, bom dia tio, clave, aqui é o gato um doido mano, vamos conversar com esse bicho aqui, o louco o cara não quer que atrapalhe mano, letreiro laranja está ali mano, estou alto mano, tenho que usar estratégia aqui velho, por aqui é ali mano, ficou perdido mano, mano, a lógica é continuar subindo aqui velho, que isso, para onde que eu vou usar isso velho, que isso, Ubisoft, bugou tudo mano, você está doido, eu achei que o bagulho ia voltar aqui, granola, Ubisoft debaixo do meu gato ali mano, minha avó de fusca, dá para subir aqui velho, e agora Giovanni, meu gato, quer ver que era aqui ó, era aqui mesmo mano, minha avó de fusca, aqui ó, nossa era tão fácil mano, eu deixei mais difícil ver o negócio, vamos lá galera, olha aí ó, o bichão que nós temos que procurar, a carinha do gato mano, muito fofinho esse jogo velho, o cara está triste mano, nunca vai funcionar, por que deixei ir, peraí vou tentar fazer a voz do robô mano, por que eu deixei ir, por que eu deixei ir, agora estou completamente só, e você, o que você quer? vamos subir o negócio aqui mano, é uma foto do exterior, você quer ir até lá? Eu não rapaz, tira, caraca, e para eu não ir lá que vai ter só solidão e desprezo, meus amigos tinham esse sonho também, mas agora se foram e eu estou sozinho, caraca, não funciona, ele tentou ir para lá, mas tem o transeptor que não funciona, meus amigos e eu, meus amigos e eu tomamos notas de que nossa pesquisa sobre o exterior aqui, eu vou pegar as notas dele, que eu peguei o negócio dele galera, você está sozinho, não quero mais saber sobre o exterior, boa sorte, beleza, o cara não quer mais mano, o robô falou que ele está triste, sentindo falta dos amigos, vamos conferir o caderno que ele deu, achar os outros cadernos, bora procurar então velho, salvou o jogo, então bora procurar mais coisas aqui galera, o granola, eu achei que eu ia sair pela porta mano, olha que eu arranhar a porta, minha avó de fusca velho, vamos lá, tem que procurar mais coisas aqui né, embora que essas músicas não tenham copyright mano, vamos desligar a música né, arranhar não, aqui ó, vou pegar, vou ter que procurar coisa aqui na própria casa mano, bora procurar né meu irmão, aqui é só arranhar, tiozão deixa de boa né mano, procurar uns negócios na casa dele, minha avó de fusca, vamos ver galera, lembrar, tem uma vaca leiteira ali mano, e volta para casa 2, eu lembro desse videogame, que loucura, aí sim, isso aqui não é muito relevante né galera, isso aqui é um jogo antigo, eles jogavam bastante, ele e o cientista que era o dono dele né galera, do robô, por que eu não consigo lembrar do seu nome, sei lá mano, granola, minha avó de fusca galera, mais um negócio aqui ó, a terra é o, aqui tá falando sobre a terra, a terra é o terceiro planeta do sol e o quinto maior sistema solar, e o quinto maior do sistema solar em massa e diâmetro, pra abrir, até hoje o único objeto celestial onde sabe-se haver vida, de acordo com a datação, a terra tem 4,54 bilhões de anos, ela tem o único satélite natural, a lua, que se formou pouco tempo depois, desconfiar do príncipe, desconfiar do príncipe, desconfiar do príncipe, ah mano, tá falando sobre a terra, isso aqui é, nós já sabe já mano, tem um bagulho aqui, Extra muros O que é isso, véi? Vamos arranhar a unha Granol, o que é isso aqui, mano? Uma bolinha, mano Eu não quero ligar o som, não, véi Tá maluco Não tem nada aqui, tem, ó Tá falando sobre a terra, mano Aqui não vai me ajudar em nada, acredito eu, véi Esse é o meu caderno Foi o último que... Esse é o meu caderno Esse é o meu caderno Eu fui o último a me unir aos extra muros E também sou o último renascente Que loucura Entendi, bicho Só achei um bagulho, mano Vamos achar mais, véi Você tá maluco Eu vou te dar um adeus Ah Up Você tá maluco Que loucura Devei Irjas Que loucura Eu vou te dar uma pleas Eu vou te dar de um Eu vou te dar uma saiu Eu vou te dar algum Eu vou te dar o som Eu Caste O símbolo? Ó, vou ter que ir lá, galera, aparentemente Então bora lá, então, bicho Certamente, eu tenho que usar isso aqui, né, mano? Granola Tem que ir naquele símbolo ali, galera Granola Caraca, encostei no bagulho Negócio voou, mano Bora no muro Cheguei, bora O que tem aqui, mano? Vou entrar na casa, né? Tem nada aqui, mano Você tá maluco, rapaz Vou passar aqui, então, né, velho? Brabito Um caderno de extramuro Esse é o mesmo logotipo que o Momo nos deu Tô ligado Esse parece pertencer a alguém De nome Clementine Está tudo saindo como planejado Conseguimos entrar no contato Conseguimos entrar no contato Conseguimos entrar em contato com o... Com o... Está tudo saindo como planejado Conseguimos entrar em contato com o nível superior Antes de... Antes de o transeptor Por ter desativado Eles estão em um lugar chamado Centro de Cidades E aparentemente ele é Controlado por algum tipo de força opressora Falei com o Momo antes Seus olhos conheço esse olhar Ele não virá conosco Vamos procurar os outros cadernos Bora Procurar os cadernos Minha vó de fusca Aqui tem mais cadernos Tá coçando meu olho, mano Minha vó de fusca Bora, meu irmão Até agora, mano Aqui não tem mais nada, né Aparentemente Aqui, aparentemente, não tem mais nada Então bora dar um fora daqui, entendeu E agora, mano Ó, tem mais uma carinha ali, ó Vamos ver se é ali, galera Ali eu tô vendo um rosto Bora ver Se é alguma coisa aqui nesse rosto, galera Ó Vamos ver, galera Se é alguma coisa aqui Vamos lá, galera Acredito estar no caminho certo Você tá maluco Que eu vou arranhar o sofá Eu tinha um bagulho aqui, ó Na verdade é só pra Não é pra nada não Só pra subir mesmo Ei, Doc Encontrei as chaves Ah, tá traduzindo isso aqui, galera As chaves do cofre Hum, granola Chave de algum cofre aqui, galera Isso é uma dica, hein Acredito terá um cofre aqui, galera Derrubar tudo isso aqui, mano Vamos ver se dá pra derrubar Ó, dá pra derrubar tudo, mano Vamos derrubar tudo Ó, tem um bicho aqui, mano Que loucura Será que tem algum cofre? Eu tenho que achar algum cofre aqui, galera Fico muito perdido, véi Você tá maluco? Na verdade eu peguei um bagulho aqui, né, galera Será? Vamos usar a lanterna aqui pra ver Tem alguma coisa aqui Mas não sei se é só um livro pra eu subir Opa Ó o cofre aqui, galera Aqui, ó Um grano Granola, que que é isso, rapaz Grabito, bom trabalho Outro caderno Boa Esse parece pertencer a alguém de nome doc Depois de semanas de pesquisa combinei um espectrômetro com uma luz negra Assim talvez possamos afugentar os urks Quando sairmos, brabito Granola Isso aqui é alguma coisa pra gente se proteger dos orks Vamos procurar os cadernos Bora Aí, galera Tava no caminho certo Brabito, mano Bora dar um fora daqui agora Vamos ver se a gente acha alguma coisa parecida Granola Agora lascou, galera Tem um rostinho lá em cima Nem vi quantos cadernos que é, véi Bora Bora procurar Lá reto Lá reto tem outro Lá em cima Lá, galera Aquela hora eu subi lá em cima Não subi lá embaixo Então a gente já sabe mais ou menos o caminho, né, mano Subi aqui Subi aqui Subi aqui Aqui, galera Aqui, rapaz Vamos procurar o outro caderno agora, hein Tomar uma aguinha, né, mano Verdade Tomar uma aguinha, mano Você tá maluco Porque esse episódio já tá longo Aguinha brabita Simbora, meu peixe Procurar mais um cadernote aqui, véi Arranhar aqui Que loucura Ih, rapaz Mas aqui, vamos ver Vai se tem alguma coisa aqui Ou é pra sair daqui mesmo, galera Pra sair daqui, né Bora Eu achei que ia ter um caderno ali, galera Mas aparentemente não tinha nada, véi Não tinha nem um caderno ali, véi Vou lembrar disso aqui Incrível Os companheiros revoluíram tanto Nos primeiros dias Sua EA Era simples Apenas imitando a arte humana Agora isso é completamente de sua antoria Que loucura Os humanos costumavam dizer que criar arte é importante em situações desesperadoras Que certamente são tempos desesperadores Que loucura, rapaz Nova memória pra nós, mano Será que eu vou usar isso, mano? E aí, tiozão É agora, mano Tem água de fusca Bora levar isso aqui, mano Pra prevenir, né, galera Pô, tem o mesmo tiozão, véi E aí, ó Vou soltar isso aqui Olá, sou comerciante Do mercado Se me der algo, te dou algo em troca É simples assim Essa é uma Artitura Uma obra magistral De um artista muito renomado Vai ter que custar uma lata de energética Não posso fazer por menos Porque eu tenho isso, mano Agora lascou, mano Não quero comprar nada, não, mano Não tenho nada, véi Vagalume O cara quer vender bagulho, galera Plata de energética Vagalume, rapaz Quero que eu quer vender alguma coisa Loucura Aqui eu não posso ir, né Desconfidez do princípio Vamos focar na missão, galera Acredito que eu não tenho que falar com esses bichos aí, não Vou tentar achar mais livros Aqui eu vou falar com esses bichos Tá maluco Traduzir Aqui eu vou comprar coisa, mano Eu já tinha vindo aqui aquela hora também, né Lascou, galera Lascou, meu irmão Lascou demais Vou ter que achar os cadernos lá, né, mano Vou lembrar aqui, galera Descansem em paz, humanos Ó, os humanos Foi pra vala O louco, os humanos Foi pra vala, mano Ó, o louco Caraca, mano Bichão, mano Granola Loucura, rapaz Ó o energético Peguei um energético, galera Granola Granola, bora Tô perdidão agora, galera Minha avó de fusca É família, é ali mesmo onde eu tinha ido aquela hora Já sei onde que é Mas eu tinha que ver no YouTube de novo, mano Porque a minha avó de fusca ficou muito perdido, velho Como vocês já sabem, né É normal porque eu não jogo muito jogo de história Bora que bora Bem aqui mesmo, galera Granola Vamos ver aqui, ó Tá no meio de umas caixas Mexendo nessas caixas aqui, velho Vamos ver, galera Vamos ver, galera Tem uma de caixa, ó Isso ia demorar pra caraca, galera Pra achar isso Mano, o que é, mano? Por aqui, ó Por aqui, meu irmão Tem que derrubar umas caixas Alguma coisa assim Pneu, mano Nossa, é a mínima ideia, velho Você quer ir aqui perto, ó Mexendo nessas caixas pra ver, velho E caixa, voa, mano Tá maluco? É, não é todas as caixas que estão abertas, né, galera Tem mais caixa, ó Não dá pra derrubar essas caixas aqui, não? Aqui, galera Achei, velho Dale que dale, meu irmão Finalmente, o último caderno Este parece pertencer a alguém de nome Baltazar Todos os traços de vida orgânica desapareceram Exceto o que chamamos de Zurichs Eles parecem comer quase tudo o que se move E se reproduzem em uma taxa inconcebível Como se estar preso nessa cidade Já se fosse Já se não fosse fácil Já se não fosse difícil Suficiente Como se estar preso nessa cidade Já não fosse difícil O suficiente É hardcore, meu irmão Também tem uma anotação nesse livro Tem uma falha no transeptor Eu acho que descobri como consertá-lo Aqui está a equação Com isso, podemos ajudar Momo A consertar o transeptor Se ele puder fazer uma comunicação Se ele puder fazer uma comunicação Com os níveis superiores Este pode ser o nosso caminho para subir Vamos mostrar a ele o que encontramos Bora Bora mostrar pro cara lá Que é o Momo Zomo, sei lá Bora lá então Por aqui, né, mano? Dá pra voltar por aqui, será? Não dá, né, mano? Tem que ir por aqui mesmo, galera Eu tive que ver no YouTube, né, galera? Lembrando, eu assumo que eu vi no YouTube Muito demorado, rapaz Fiquei perdidão, velho Bora falar com o Zomo, o Momo É só subir aqui, meu irmão Bora, meu irmão Vamos lá, galera Bom dia Vou mostrar pra ele aqui, galera Vou mostrar pra ele Aqui Ele não acreditava no que o Baltazar dizia Ele não acreditava muito no que o cara falava Mas ele era sábio Espero que você realmente achou os cadernos de todos os seus amigos E a notação é essa O transeptor pode ser consertado? Isso é incrível Isso significa que vamos poder nos comunicar com o exterior da favela Clementine e Baltazar Dock Me desculpe por ter convidado Por ter duvidado de nossa causa Prometo a vocês Vou encontrar um jeito de chegar à superfície Talvez possamos encontrar um caminho para subir Bora Vamos consertar Vamos consertar essa lata velha de transeptor Bora, rapaz Granola Minha vó de Fusca Consertamos Voilá Funciona Venha comigo Acredito que a gente vai testar isso, né galera Vamos ver Essa daqui, mano Aqui em cima está vendo aquele prédio Bem mais alto que os outros Se instalar o transmissor no topo daquela torre Talvez possamos nos comunicar com toda a cidade Talvez meus amigos ainda estejam lá fora Se há alguma saída Eles vão saber Brabito Você é o único pequeno e rápido O suficiente para fugir dos Urks Precisamos de você Pequeno Estramuro Pequeno Estramuro Nos traga o céu Receba Então galera Vou finalizar por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Brabito Eu sei que vocês vão deixar aquele like Brabito Porque é um projeto diferente Beleza Então Bora que bora O próximo episódio Que é já daqui a pouco Então bora que bora Falou